Fala pessoal, aqui quem fala é Afonso Alcântara e pra você que ainda não me conhece, eu simplesmente paro meu dia definitivamente pra trazer pra você uma sacada incrível sobre marketing digital e como empreender do incrível zero. E no vídeo de hoje especificamente eu vou trazer pra você um ouro, um diamante, um software incrivelmente de automação de marketing digital. Você que trabalha gerenciando leads através de plataformas de terceiros, você pode ter a sua própria plataforma. E eu vou te mostrar como, saca só! No marketing digital de hoje em dia se fala muito em leads e esse é o termo mais utilizado dos últimos tempos. Isso é indiscutivelmente aplicável no marketing digital de hoje em dia. E eu vou te mostrar hoje, não sai desse vídeo, um software de gerenciamento de leads coletados através do seu site ou então você mesmo cadastrando dentro desse sistema. E o melhor disso tudo é que esse software pode ser seu, instalado na sua hospedagem, sem ter que pagar absurdos a plataformas de gerenciamento de leads. E muitas vezes essas plataformas de terceiros que são pagas são a base dessa plataforma que eu vou te mostrar agora. Esse software que eu tô falando aqui pra vocês agora é o Mautic, pessoal. Você pode ter ele instalado na sua hospedagem. É um software de gerenciamento de leads para automação de marketing digital. E o que é isso, Afonso? O que é essa automação de marketing digital? Simplesmente você lança lá no seu site um formulário para captura de leads, ou seja, captura de clientes, pessoas interessadas no seu produto ou no seu negócio. Depois desse cliente preencher esse formulário, ele vai ser direcionado para esse sistema de gerenciamento de leads. E lá você pode criar simplesmente uma sequência de e-mails para que ele possa receber durante alguns dias ou meses, dependendo da sua configuração, informações relevantes sobre a sua empresa, sobre o seu serviço. E através dessa plataforma você consegue gerenciar simplesmente vários sites. Não é necessariamente você tem que ter só um site lá. Você pode ter vários sites e gerenciando tudo por um só lugar. E o melhor disso tudo é que a plataforma realmente é completa. Ela captura leads, ela dispara os e-mails. Existe uma série de configurações que você pode fazer também a nível de sequenciação dessa lead que entra lá dentro do sistema. E você pode sim separar essas leads por categoria. Além desse gerenciamento de leads, você pode criar lá dentro também lend pages, que são as páginas de captura, ou seja, os sites de captar leads. Lá também disponibiliza para você, para que você possa criar essas páginas de maneira fácil, somente arrastando alguns elementos de vídeo, de foto, de texto, e para que você possa estruturar a sua página, ou seja, um construtor de lend pages dentro dessa incrível plataforma. Eu vou te levar agora simplesmente lá para a minha tela, para que você possa ver algumas funcionalidades básicas do Mautic. Pelo fato de ele ser muito completo, eu vou te mostrar alguns índices, para que a gente possa fazer aqui um release do que realmente tem esse software, e o que ele pode te fornecer. Em outros vídeos, eu vou mostrar na prática como configurar o Mautic, como realmente fazer com que ele se torne a sua máquina de gerenciamento de leads. Então, vamos lá direto para a nossa tela. Bem, pessoal, a primeira vez que eu vi o Mautic, realmente a primeira sensação que eu tive foi de paixão à primeira vista em relação a esse sistema, certo? E o segundo sentimento seria simplesmente compartilhar com vocês o mais rápido possível essa informação que pode ser relevante para todos nós aqui no canal. Então, vamos lá. Essa aqui é a dashboard do Mautic, certo? Aqui fica toda a parte de relatórios para que você possa entender o que está acontecendo nas suas listas de captura de leads. Vou mostrar alguns pontos aqui para que esse vídeo não fique muito extenso, os principais pontos e o que você pode configurar dentro do Mautic. Em outros vídeos, como eu falei, eu posso vir a mostrar para vocês como configurar o Mautic para disparar sequências de e-mail ou simplesmente criar um formulário para coletar essas leads. Se você não tem uma hospedagem ainda e quer realmente já ter o Mautic instalado para que você possa começar a trabalhar, eu vou deixar o link aqui embaixo da nossa empresa WPRO, que ela presta esse serviço de gerenciamento através do Mautic. A gente cria, instala a plataforma, deixa ela num ponto para que você possa, sim, começar a utilizar o Mautic aí dentro dos seus sites e você possa realmente começar a gerenciar essa leads. Então, se você precisa do Mautic, quer ele instalado já na hospedagem, com o domínio, tudo direitinho, acessa o link que eu vou deixar aqui embaixo que você vai poder ter o seu Mautic aí também para que você possa gerenciar as suas leads. Primeiramente, aqui a gente tem as listas de contato, certo? Tem aqui uma lista somente para a gente já a nível de demonstração que contatos seriam as leads captadas através dos seus formulários. Então, aqui fica toda a parte de engajamento, né? Os pontos de engajamento, as interações, a parte social, tá? Aqui, se você quiser colocar uma foto também desse contato, é possível. E ele mostra aqui tudo que foi feito a nível de registro dentro do Mautic. Aqui tem as empresas que você pode destinar esse Mautic, essa plataforma para gerenciar várias empresas, você pode ter mais de uma empresa dentro desse sistema, tá? Aqui são os segmentos, ou seja, as categorias que você pode definir essas listas através de categorias, ou seja, segmentos. E aqui tem os componentes, que é uma das principais coisas que você vai poder trabalhar dentro do Mautic. O principal aqui são os formulários, que você vai criar, colocar os inputs para depois copiar esse código e colocar dentro do seu site. Aqui a gente tem um formulário de campanha, que eu criei aqui para vocês verem, certo? Mostra toda a parte de atividade desse formulário. Se você quiser editar, é fácil também. Você tem aqui os campos, né? Que você vai colocando nome, telefone, e-mail, observações, quais são os serviços que são desejados. Tudo isso aqui, pessoal, ó, dá para colocar novos inputs através do Mautic e gerenciar formulado, certo? Aqui tem algumas ações após a pessoa preencher esse formulário, o que é que vai acontecer com essa pessoa, o Mautic vai enviar o e-mail, o Mautic vai enviar o resultado desse preenchimento desse formulário, certo? E também temos aqui a parte de incorporação desse código dentro do seu site, certo? Então você clica aqui em cópia manual e coloca aqui esse códigozinho lá no seu site. Super fácil, pessoal. Se você não saber, se você não souber esse processo de implementação de código, peça aí para o seu programador desenvolver a sua landing page ou o seu site implementar esse formulário lá. Porque tudo que for preenchido lá vai cair aqui dentro do sistema. Se você não tem um site, você pode criar ele também através das landing pages aqui do Mautic. Você clica aqui e cria aqui uma página de imediato. Você já consegue criar uma página e ter isso disponível para colocar online, tá? Aqui você tem alguns modelos de páginas que você já pode usar pré-feitos, né? Ou então você pode simplesmente construir essas páginas. Posso colocar um texto aqui, uma imagem aqui, um cartão de contato aqui e por aí vai, tá? Tem uma série de informações aqui que você pode ir implementando e construindo a sua página, tá? Depois clica aqui em aplicar ou então fechar construtor. Ele te dá aqui alguns modelos que você já pode ir trabalhando. A segunda outra coisa importante é que você pode criar as campanhas. Ou seja, o cara preenche o formulário e aí ele entra dentro de uma campanha que aí você cria e-mails sequenciais para que ele possa receber as suas informações. Então vamos entrar aqui em uma campanha e clicar aqui em editar. E aqui ele abre um construtor. Esse construtor simplesmente é a minha campanha, tá? Deixa eu puxar mais pra cá. Deixa eu ver se ele vai. Pronto. Aqui, por exemplo, ele preenche o formulário e no primeiro dia ele recebe o e-mail. Se o cara abre o e-mail, ele recebe o segundo. E aqui, preenchendo o formulário também, no terceiro dia ele espera um dia e recebe outro e-mail. E por aí vai, tá? Você pode criar uma árvore aqui gigante de contato após preenchimento desse formulário. Então a gente tem aqui vários e-mails que após preencher o nosso formulário lá no nosso site, o cliente vai ser impactado porque eu configurei esses e-mails aqui para que ele possa receber essas informações logo após solicitar o orçamento com a WPRO. Então, voltando aqui um pouquinho, clicando aqui em aplicar. Então, pessoal, para resumir, você pode sim criar sequências de e-mail dentro do Maltic, para assim que a pessoa preencher esse formulário, ele receba uma sequência de acordo com as suas configurações. Aqui a gente tem os canais, que é aqui o mais importante para mostrar para vocês, são os e-mails. Você pode criar a sua lista de e-mails e depois configurar lá na sua campanha. Então a gente tem os e-mails aqui. E clica aqui em editar. Vamos aqui editar o nosso e-mail, né? Que é o e-mail que a pessoa vai receber. Você pode colocar a imagem, você pode colocar a mesma coisa no construtor, lá da landing page. Botar texto e por aí vai, tá? Então você cria os seus e-mails, cria a sua campanha, segmenta esses e-mails, cria os seus formulários. E a partir disso, com essas ferramentas, você consegue sim gerenciar leads de vários sites ou simplesmente de um site só. Criando e-mails, criando landing page, criando listas de leads. Beleza, pessoal? Se você quer o Maltic, realmente acessa o link lá embaixo, que a gente tem como disponibilizar isso aí para você. E já deixar você utilizando o Maltic dentro da sua própria hospedagem. Beleza? Essa é a dica de hoje. Eu acho que essa dica vale muito o ouro. Vale muito, de verdade. E muita gente não sabe nem que isso existe, automação de marketing digital. Então, essa dica é para você aí que realmente trabalha com marketing digital. Ou então tem uma empresa e quer gerenciar os seus clientes. Forte abraço e até o próximo episódio. Forte abraço e até o próximo episódio.